Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao canal Mesa Girante. No vídeo de hoje, vamos voltar àquela frase do Espírito Erasto que nós comentamos aqui, bem recentemente no canal. Aquela frase, mas vale rejeitar dez verdades do que aceitar uma só falsidade. Mas vamos voltar a ela a partir da leitura que o Sr. Jacobson faz, já que ele vem na sequência do estudo de O Livro dos Médiuns e chegou exatamente nesse ponto. Eu vou colocar aqui o trecho que ele faz a leitura e o comentário que ele faz em cima dessa afirmação, dessa recomendação do Espírito Erasto. Eu quero trazer aqui para debate exatamente a interpretação que ele dá a partir dessa orientação do Espírito. Eu vou colocar aqui a live dele exatamente no ponto em que ele faz essa leitura, mas o link para a transmissão completa da live dele eu vou deixar aqui na descrição. Olha só o que é que ele disse, deixa eu aprontar aqui, vamos lá. Deixa eu dar o play e exatamente ele vai fazer a leitura logo em seguida. Quem pensa diferente, respeita-se. Quem acha que deve fazer mediunidade segundo a moda da casa, que faça. Mas não diga que isso é dos Espíritos superiores. E se for chamar a esclarecer, que se faça com todo o respeito que as pessoas merecem, porque todos nós merecemos respeito uns com os outros. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais porquanto, portanto, senão que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Usar o bom senso. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, repassar pelo crivo da razão e da lógica, e rejeitar desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Essa é uma máxima de característica eminentemente espírita. Esse é um princípio no Espiritismo, sobretudo na mediunidade, que é colocada aqui. Não admitais, senão que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Ok. Terá se chamando a atenção para a gente não se deixar ser iludido. Desde que uma opinião nova seja colocada, e se parecer duvidosa, por mínimo que seja, analise com a razão, com a lógica, rejeitar desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovam. Se às vezes você não entender também e estiver em dúvida, guarda o tempo, não divulga aquilo. Não vá seguir uma ideia nova que você não tenha segurança. Aí vem a frase que é muito repetida no movimento espírita. Melhor é repelir dez verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Essa expressão, que é o princípio espírita, surge nessa mensagem. Efetivamente, sobre essa teoria, poderia exedificar um sistema completo, porque é um princípio, que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade como um monumento edificado sobre areia movediça, ao passo que se rejeitades hoje algumas verdades que não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. O que ele está querendo dizer aqui? Nós temos que aplicar a razão, a lógica, repelir aquilo que é duvidoso. repelir dez verdades do que admitir uma falsidade. Aí ele completa a ideia. A gente rejeitou dez verdades com receio de admitir uma falsidade como verdade. Mas existem dez verdades. O que ele diz é que a verdade vai chegar um momento que ela se revela. Então, eu rejeito hoje dez verdades. Elas não vão ficar suprimidas. Elas vão ficar veladas por um tempo. Vai chegar um momento que a verdade se evidenciará. A autenticidade surge. Então, eu posso sim rejeitar uma verdade hoje. Porque eu não tenho segurança, eu não tenho certeza. Na dúvida, eu não faço. Então, não sei se é verdade ou se não é verdade. Eu aguardo o tempo. Atenção, eu aguardo o tempo. Porque no momento certo, se aquilo for verdade, vai ser confirmado. Melhor do que eu aceitar uma mentira por verdade. Então, não é que você abandona a verdade com medo da mentira. Você dá um tempo. Porque você ainda não é capaz de definir se é verdade ou não. Aqui é o problema do intérprete. Para outras pessoas, não. Já percebe logo que é verdade. Mas calma. Não é só um problema do intérprete. Porque como o texto nos coloca, aqui há a orientação do seguinte. Se a coisa não foi resolvida de forma satisfatória, então você não tem obrigação nenhuma, em razão da dúvida que permanece. Vejamos que o texto nos orienta ao estudo. Certo? Atenção. Vamos lá. Mas se a gente tem dúvida, essa rejeição aqui, na verdade, é aguardar um tempo. Dar um tempo. Esperar. Ele parte do princípio de que a rejeição aqui significa, de alguma forma, esperar. Atenção. Se for verdade, vai ser confirmado. É isso que Herásio está dizendo. Não é que a gente rejeita a verdade aleatoriamente. Ele está mandando abandonar a verdade. Ele vai dizer que a verdade vai se evidenciar. Muito interessante esse pensamento dele aqui, viu? Quando ele fala rejeitar dez verdades, admitir uma única falsidade. Para a gente aguardar o tempo repetindo. Finalmente. Aguardar o tempo, né? Vejamos aqui como a coisa é colocada de uma maneira que nos leva a assumir uma postura passiva diante daquilo que os espíritos dizem. Porque parte-se do entendimento de que a verdade um dia virá à tona. Ele até comentou. A verdade se revelará. Então, digamos, a dúvida que você tem em cima da verdade que não foi suficientemente esclarecida, você se abstém. Porque você não tem segurança a respeito daquilo. Então, é melhor você deixar para lá. Porque mais vale rejeitar dez verdades que sejam do que aceitar uma só mentira. Já que você não chegou ali, digamos, a consolidar o teu pensamento em torno daquela ideia, daquele entendimento. Só que aí, vejamos como ele leva a coisa para o lado, digamos, da espera, né? É tanto que ele diz. Não, a verdade, ela virá à tona. Ela se revelará. Ora, quando nós falamos das verdades espíritas, vamos colocar dessa forma, a gente faz aqui referência ao duplo caráter da revelação espírita que a gente tem sempre comentado. Esse duplo caráter, o duplo caráter da doutrina espírita, por um lado, nós temos a iniciativa dos espíritos, nós temos as comunicações dos espíritos. Se por um lado nós temos os espíritos se comunicando, pelo outro é necessário um trabalho da nossa parte. Ora, quando ele diz, então, na dúvida abstente, vejamos, aqui a prudência não é no sentido apenas da espera, porque um dia a coisa vai se resolver sozinha. Esse comentário dele me passa muito a impressão de que a coisa vai se resolver sozinha, de maneira que se você ficou com dúvida, ou se você, digamos, não o entendeu de forma satisfatória, então deixa para lá. Já que você não consolidou o entendimento, então deixa para lá, porque um dia a verdade vem à tona. Mas calma aí, a verdade espírita, a partir do entendimento de como se dá a revelação espírita, requer da nossa parte um trabalho, requer da nossa parte um esforço, requer da nossa parte todo um estudo que conta com a colaboração dos espíritos. Quando aqui se coloca que a coisa não foi suficientemente esclarecida, ora, vejamos, é porque se estudou com o espírito e a partir desse estudo a coisa ainda não se resolveu. Não é assim, você recebeu uma comunicação ou um conjunto de comunicações, ficou com dúvida e aí agora, já que eu estou na dúvida, é melhor eu cruzar os braços e esperar. Claro que essa postura da prudência para não se empolgar com aquilo sem ter certeza do que é, é muito mais interessante do que essa loucura que a gente vê hoje em dia, do povo divulgando tudo sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de noção a respeito daquilo. É claro que essa postura, digamos, mais contida em relação àquilo que é recebido como sendo o ensinamento dos espíritos, ela é muito mais interessante. Só que a orientação de Allan Kardec, ela não para, e o espírito Erasto não coloca a coisa apenas no sentido de que nós fiquemos de braços cruzados diante daquilo que os espíritos dizem. E para ilustrar, eu volto àquele artigo lá do Espírito Charlet, ao qual nós já comentamos aqui em várias oportunidades. Vamos pegar aquele exemplo de Allan Kardec. O Espírito Charlet se comunicou ao longo de várias sessões e falou um monte de coisa lá que era nova para o entendimento que existia. Ele afirmou muitas coisas que, digamos, eram entendimentos novos em relação ao assunto lá dos animais. Beleza, o povo foi recebendo as comunicações, foi coletando, foi lendo e estudando, pensando a respeito delas. Mas, em um determinado momento, e aí é que está a orientação do espírito Erasto. Na dúvida, em relação àquilo que o espírito disse, imaginemos se Allan Kardec segue essa orientação aqui do Sr. Jacob São Trovão. Segundo essa orientação, segundo esse entendimento, Allan Kardec, diante de todas aquelas comunicações que o espírito Charlet deu, o que é que ele teria feito? Ele teria cruzado os braços. Como quem diz, não, essa minha dúvida em relação ao que o espírito disse vai se resolver por conta própria, o tempo revelará. Como assim? Não é por aí aquelas afirmações que o espírito deu a respeito lá do entendimento dele relativo aos animais? Se não é Allan Kardec chamando o espírito, a partir da evocação, para questioná-lo, para se aprofundar a respeito daquilo que Allan Kardec ficou com dúvida? E, como eu digo Allan Kardec, é claro que eu estou me referindo ali a todo o grupo que fazia parte da sociedade, para os institutos espíritas, enfim, que acompanharam aquelas comunicações. Ao se reunirem, ao pensarem a respeito, ao discutirem aquelas afirmações do espírito, algumas dúvidas foram levantadas. Por essa orientação do Sr. Jacobson, a turma teria ficado de braços cruzados, dizendo, não, na dúvida vamos nos abster, porque a gente não tem segurança a respeito do que o espírito disse. Espera aí, mas para que a gente se abstenha ao ponto de não divulgar, porque nós não temos segurança, se faz necessário estudar aquilo, se faz necessário estudar com o espírito, para que a gente, de fato, se assegure em torno daquilo que ele afirmou. Por essa orientação, Allan Kardec teria cruzado os braços, teria ficado lá, se não, pessoal, o espírito disse, mas nós não podemos fazer nada. Olha só, é como quem diz assim, nós não podemos fazer nada. O espírito disse aqui um monte de coisa, que a gente ficou na dúvida. Poxa, que pena, ficamos com dúvida em relação àquilo que o espírito disse. A gente não pode fazer nada. Segundo essa orientação, o que é que caberia a Allan Kardec? Ficar de braços cruzados, esperando a coisa se resolver sozinha. De repente, a verdade em torno daquelas comunicações viria sozinha. Espera aí, mas nós estamos falando de algo relativo à própria doutrina espírita. E a maneira como a verdade espírita é trabalhada, passa pelo duplo caráter do espiritismo, como nós comentamos. O duplo caráter que caracteriza a revelação espírita aqui sendo redundante. Duplo caráter que caracteriza. Mas é isso. Por essa orientação, nós teríamos, Allan Kardec teria ficado de braços cruzados. Nós ficaríamos de braços cruzados, esperando que, digamos, a coisa se resolvesse. Allan Kardec vai nos mostrar que é de outra forma. Você fica com dúvida, você se abstém, mas você estuda, até para que aquela dúvida se resolva. Para saber se é verdade ou não. Porque a verdade, a partir do estudo espírita, ela necessariamente conta com a colaboração dos espíritos. Então, você fica com dúvida, você não entende, e aí você trabalha com os espíritos a fim de resolver aquelas questões. Se, a partir desses estudos, a coisa não foi, digamos, satisfatória, se nós não chegamos a uma conclusão, então a gente diz, bom, isso daqui a gente não tem obrigação nenhuma para com isso. Se for verdade ou não, nos parece que não, porque pelos estudos e no caso do Charlet, o próprio espírito admitiu que estava equivocado. Olha só, se nós fôssemos esperar, trazendo o caso do Charlet para os dias de hoje, para qualquer reunião nossa nos dias de hoje, se o espírito diz o que diz, se nós vamos esperar que ele, por conta própria, venha a entender que se equivocou, talvez isso não aconteça. Por isso se faz necessário evocar, por isso se faz necessário perguntar, dirigir as perguntas, para que os espíritos nos esclareçam a respeito daquilo. Por essa leitura que o Sr. Jacobson faz, ele nos remete aqui a uma passividade que não é a orientação de Allan Kardec, Allan Kardec nos recomenda estudar com os espíritos. Tudo bem, o que o Sr. Jacobson está dizendo aqui, de repente se aplica a uma verdade que não é da alçada do espiritismo, digamos, do campo da ciência, beleza. E aí essa verdade viria à tona a partir de outras áreas do conhecimento. Mas se nós estamos falando de algo que diz respeito à doutrina espírita, depende, porque a gente tem que lembrar sempre que o duplo caráter da revelação espírita depende de um trabalho nosso, que não pode ser deixado de lado a partir de uma postura passiva como essa, na qual a gente tem que ficar de braços cruzados, esperando que a coisa se resolva sozinha. O que o Sr. Jacobson coloca até é interessante diante, como eu disse, da postura imprudente de quem sai divulgando tudo, porque é melhor você ter reserva na divulgação das coisas, beleza. Mas no que diz respeito ao conhecimento da verdade, na construção do conhecimento, nós não podemos simplesmente cruzar os braços e esperar que as coisas se resolvam sozinhas, porque o caráter da revelação espírita, a própria construção do conhecimento espírita depende do nosso trabalho. Por isso, mais vale rejeitar dez verdades do que aceitar uma só falsidade. Esse discernimento para rejeitar ou para aceitar depende de um estudo, e esse estudo inclui os espíritos, especialmente os espíritos que são os responsáveis pelas afirmações que são o motivo da dúvida, o motivo do questionamento, como no caso do Charley. Se Charley não tivesse sido evocado e questionado, aquelas afirmações dele teriam ficado, digamos, sem uma resolução, porque nós teríamos que ficar esperando a coisa se resolver sozinha, segundo esse entendimento do Sr. Jacobson. convenhamos, quando nós aprendemos com Allan Kardec a estudar o Espiritismo com os Espíritos, a gente entende qual é o sentido dessa orientação do Espírito Erasto dentro dessa maneira de lidar com os conteúdos espíritas, conforme a gente sempre comenta aqui no canal. Por falar em canal, inscreva-se. Se você não for inscrito, deixe aí o seu curtir e deixe aqui os seus comentários a respeito desse assunto, assunto que nós voltamos a falar, agora a partir da interpretação que o Sr. Jacobson faz. Tem um outro comentário dele aqui, nessa live, que talvez me renda um vídeo, mas isso é assunto para um outro momento. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri